Jaguara, você é jaguara hein, você é jaguara, tamanho do cachorro velho, ai que bonitinho que você é negão, você é bonitão hein, você tá bonitão hein, ai, tudo bem com você, como que você tá, você tá bem, é, você vai aparecer lá em Curitiba, é, é, você tá bonitão, tá, você é bonitão pra caramba hein, nóis, tudo migão, nóis né, vai caramba, os homens sumiram, cadê, vai véi, ó como que é o pé de mil, piazada, ó, parece que tá bonito hein, ó, caramba, tá cheio de formiga essa porra véi, vou ser comido vivo, ó lá, viu, ó, lima CTBA, sim véi, não mata até, Olha esse aqui ó, mas vai cozinhar caramba, tá amarelo já aqui ó, ai meu Deus do céu, eu vim pra fazer pra amanhã sim, ele anda, e pra fazer cozido, Tô falando aí ó, depois fala aí ó, que eu sou bicho de cidade hein, Não, não tão pequeno também, Tá duro mesmo, agora eu vi que tá duro mesmo, Gosta véi, isso é que trabalha também ó, vai passear e vai roubar milho ainda, é foda, vamo lá, Isso é louco tio, isso é louco tio, ó quanto abacate, é abacate que é ali? Caraca moleque, e abacate sabe o que, vinte e poucos reais o quilo